do presidente da ONG Meninos da Billings, Adolfo Souza Duarte, de 41 anos, que estava desaparecido desde o dia 1º de agosto. A repórter Beatriz Manfredini está no local. Beatriz, o que já se sabe até o momento sobre essa morte, sobre esse corpo encontrado? Adriana, a suspeita é que o corpo seja do barqueiro Adolfo Souza Duarte, conhecido como ferrugem. A polícia e o corpo de bombeiros ainda não confirmaram essa informação, mas é a suspeita, porque o local onde o corpo foi encontrado é próximo ao local do desaparecimento que aconteceu na última segunda-feira, por volta das sete e meia da noite. Hoje é o quinto dia de buscas, o corpo de bombeiros entrando no quinto dia de buscas, e então encontrou um corpo aqui na região da Primeira Balsa, próximo à Avenida Dona Belmira Marim, na zona sul de São Paulo. Por volta das oito horas da manhã, o corpo de bombeiros retomaram as buscas e por volta das oito e vinte e três informaram, então, a localização do corpo. Aí o corpo foi retirado, deixado aqui às margens da represa Billings, aos cuidados da polícia, agora há pouco não tem nem vinte minutos. A polícia científica chegou por aqui, eles fizeram, então, a retirada do corpo, colocaram aqui as margens mais na grama e agora a polícia científica, polícia civil, polícia militar estão por aqui junto com o corpo de bombeiros fazendo, então, o trabalho de perícia. Depois o laudo deve ser encaminhado e o corpo também para o IML, o Instituto Médico Legal. Tem muitos curiosos aqui na região, tem faixas, né, isolando esse lugar onde o corpo foi encontrado. Também tem familiares por aqui. A esposa de Adolfo Souza Duarte, o Ferrugem, está aqui, está longe da gente, a gente não sabe ainda se ela reconheceu o corpo ou não, mas a suspeita, então, é que realmente seja o corpo dele. A gente relembra rapidamente, né, a história do que aconteceu. Ele trabalhava aqui na represa Billings fazendo passeios, então, de barco. Ele também é coordenador da ONG Meninos da Billings, tinha um trabalho aqui na região, um trabalho de meio ambiente, conscientização para que as pessoas não sujassem aqui o local. Tinha um trabalho grande aqui na região, na zona sul de São Paulo. E aí, então, por volta das sete horas da noite, ele foi procurado por um grupo de quatro pessoas, dois casais, para fazer um desses passeios de barco. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso está registrado no centésimo primeiro DP. De acordo com o boletim de ocorrência, eles pagaram, então, essas quatro pessoas, cinquenta e cinco reais para fazer o passeio. E mais ou menos aí, uma meia hora depois, o que eles contaram é que depois de um solavanco, duas pessoas, o ferrugem e também uma das mulheres que estavam no barco, teriam caído na água. Eles disseram que jogaram colete o salva-vidas para os dois, mas só essa mulher conseguiu sair. Disseram que perderam o ferrugem de vista. Como o barco já estava a uns 20 metros da margem, eles voltaram aqui para a região, esse grupo de quatro pessoas. Disseram que procuraram por pessoas por socorro aqui na beira da represa. Acabaram entrando até em uma espécie de confronto, uma briga com algumas pessoas que estavam em um bar e aí não encontraram mais, então, o ferrugem. Aí foram esses cinco dias de busca, entrando hoje, no quinto dia, o que dizem familiares, amigos, conhecidos e vizinhos. É que ele já trabalhava há quase dez anos aqui na região, tinha curso de nado pela marinha, então tinha muita experiência aqui na área. Então, há um estranhamento por conta disso, desse sumiço na água, dele não ter conseguido se salvar. Claro que a polícia investiga o caso. Na última quinta-feira, essas quatro pessoas prestaram depoimento, vieram aqui ao local do acidente, tentaram mostrar exatamente qual que era o local para que as buscas continuassem. Mas aí, agora, então, o Corpo de Bombeiros localiza esse corpo. Hoje, a gente aguarda a confirmação se realmente é o corpo do ambientalista, Adriana. Puxa, que triste. Ele que conheceria bem a represa, já que fazia passeios no local. A gente segue acompanhando o caso. A qualquer momento, volto a falar com a Beatriz. Retornamos.